E o IPM, Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos, assinou hoje em São Vicente um memorando de entendimento com a sua congênere angolana INIPATS, Instituto Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes de Transportes. Este memorando visa efeitos de cooperação e assistência mútua relacionados com a prevenção e investigação de acidentes nas suas áreas de atuação. O IPM, Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos, e o INIPAT, Instituto de Investigação e Prevenção de Acidentes de Transportes de Angola, têm como propósito de unir esforços para reforçar a segurança dos seus países e nestes dois setores. Daí a pertinência da assinatura deste memorando de entendimento. Pelo que a partir de hoje assumimos formalmente o compromisso de fomentar a cooperação e assistência mútua no âmbito das nossas atribuições e competências na matéria de prevenção e investigação de acidentes nesses dois importantes meios de transportes. Estamos convictos que as interações previstas no presente memorando de entendimento irão permitir às duas congéneres, INIPAT e IPM, elevar as capacidades e o profissionalismo dos seus investigadores e contribuir para a assistência mútua no âmbito das suas respectivas áreas de atuação e competências. O INIPAT tem a grande responsabilidade de garantir a segurança operacional dos transportes civis, em particular dos marítimos, aéreos, portuários, entre outros, pelo que o diretor deste Instituto Angolano considera este tipo de cooperação como de prioridade nas suas estratégias e funcionamento. Importa também aqui destacar que o presente evento reveste-se de uma importância ímpar no fortalecimento das relações bilaterais entre os nossos dois Estados, pelo que nos sentimos honrados fazer parte do mesmo, com o compromisso de continuarmos a endossar contribuições para a sua manutenção. Este memorando de entendimento visa também contribuir para a capacitação dos investigadores dos dois países mediante a realização de intercâmbios técnicos, formação adequada e contínua partilha de informação.